Abertura Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, eu te conto que quem está batendo um papo aqui com a gente hoje falando sobre o seu trabalho de fiscalização é a vereadora Goretti, do DEM. No primeiro bloco a gente falou bastante de inclusão das pessoas com deficiência, mas a vereadora também andou se envolvendo em outras reuniões e em outros projetos. Um deles é a assinatura do convênio da Sabesp com a Prefeitura. Teve uma reunião, né, vereadora, para tratar desse assunto, que quase que Tabaté fica sem Sabesp, mas renovou o contrato. É, na verdade já tinha sido aprovado, foi muita discussão e tal, mas foi aprovado. E agora, quinta-feira, nós fomos, não foi nenhuma reunião, né, nós fomos apoiar o prefeito a assinar esse convênio lá no Palácio do Governo. Que é a foto que a gente está vendo agora. São sete vereadores, nós fomos lá para dar esse apoio e dizer que é ao convênio, que seja bem-vindo a Tabaté, né, e uma verba que realmente precisava. Então, vai ser muitos benefícios, né, e Tabaté tem vários pontos que já contam com essa verba, sabe? Nós temos ali, é, Avenida Timbó, eu acho que foi no meu primeiro mandato, olha, estou no quarto, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas eu acho que foi o primeiro. A Avenida Timbó afundou uma parte. Faz tempo que está dando trabalho. É, e ali vem se agravando, se agravando, e é uma obra cara, né? Tabaté não teria condições. Até lá mesmo, ainda falei com o prefeito, que acho que teria que ser uma das prioridades, né? Aquelas enchentes no Três Marias, ali no Jardim do Sol, perto da Rodoviária Nova, né? Ali no Mercadão, no Campos Elíseos, tem vários pontos que são já de praxe, choveu a laga. Então, precisa fazer obras que são caríssimas. Lá no Marlene Miranda, na última chuva, teve casa lá que atravessou, a água atravessou por dentro. Então, realmente precisa de galerias. Então, e sem contar as casas que hoje não são atendidas com água tratada, né? Por exemplo, tem lá na Chácara das Flores, que são terrenos pequenos, que tem fossa e porção ao lado. Então, a água, lógico, que está contaminada, estamos esperando que chegue lá agora. E vários outros lugares ali, no Sete Voltas, Estrada dos Remédios, com a expansão, né? Emenda nossa, colocar no plano diretor, em alguns, a zona rural que hoje está no plano diretor. Então, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Um tema recorrente para quem assiste as sessões é a crítica da água que chega suja na casa das pessoas. A Sabesp alega que o problema é o encanamento que está velho e por isso suja. Eles falaram alguma coisa sobre a troca desse encanamento? Olha, na verdade, não foi falado, ninguém falou. Estavam lá superintendentes, gerentes e tudo mais. Mas, e o gerente aqui, o Cláudio Catayama, né? Então, isso tudo está já no plano de trabalho, né? Que é um convênio para 30 anos. Então, deve ser tratado, é lógico que tem as prioridades, né? Mas, acredito que em breve nós vamos ver a transformação. É 30 dias, chega a primeira verba, né? Pois é, a gente conta com isso. E outra reunião que a senhora participou, que também temos fotos, é com a secretária Débora de Planejamento e o secretário Bibiano de Obras. Qual foi o saldo dessa reunião, vereadora? Qual foi a pauta dessa reunião? Então, essa reunião foi, na verdade, foi uma visita até, né? Que nós fizemos. É uma situação que a população solicitou, né? A construção de uma praça lá na Fonte Imaculada, que é o que gerou o nome do bairro. E aí tinha algumas famílias que moram lá, foi tirado algumas, outras ficaram, o ponto está aberto, inclusive colocando em risco, né? Porque tem uma água que roda lá, aberto para as crianças, enfim. Nós fizemos uma reunião que eu pretendo ter resposta disso daí, porque é uma reunião que a vimos precisa e cada um foi para um lado. Até porque quero aproveitar esse momento, mandar um recado para a Fabiana, a Débora, que a gente precisa dar continuidade. Também teve a pedido de construção de um PEV, né? Ao lado da creche. É, tem um terreno acima, que é sugestão até de construir casa para as outras famílias, para poder desocupar literalmente a área. E aí colocaria um PEV, né? Porque nós temos vários na cidade, mas no nosso meio ali, eu falo, nossa, que eu moro ali, não existe nenhum, sabe? Então é um terreno bom, nós estamos amadurecendo. A ideia é de se colocar um PEV ali. Então a reunião teve um saldo positivo. Teve. Podemos esperar novidades. Pelo menos a intenção é boa. Já é um primeiro passo, né? Já é um primeiro passo. Então tantas coisas que as pessoas sempre julgaram impossíveis, né? Então depois da conquista do IML, eu não acho nada mais que seja impossível. E outra coisa que as pessoas achavam que era impossível e finalmente saiu do papel foi a pista de mountain bike lá dos sedes. Dos sedes, exatamente. Ficou bem bacana, né, vereadora? A gente pode ver algumas fotos também do local. Uma coisa tão simples e que atende tantos atletas, menina. Foi, nossa, a felicidade dos atletas lá no momento da entrega. Nós recebemos um abaixo-assinado dos ciclistas, né? Que queriam, precisavam de um espaço. E eles, como são praticantes, né? Como a gente viu, os deficientes sabem as necessidades. De ciclistas também, aí eles sugeriram que fosse construída ali uma pista de mountain bike. Lá dentro dos sedes, que é um espaço maravilhoso, né? Sem perigo nenhum e sem atrapalhar. Maravilha. Aí foi entregue lá essa pista no começo do mês também. Foi uma coisa muito boa e que a gente participou. Fiquei muito feliz. Tivemos até a presença de para-atletas. Não, ali acho que já é na interdição da avenida, né? Que nós fomos procurados por alguns. Isso, a avenida Benedito Elias de Souza. Isso. Ela é perto dos sedes também. Isso. Para ciclistas, né? Que chama. Então, nós fomos procurados, porque eles estavam acostumados a pedalar lá no Campos Elíseos, naquela avenida paralela, mas aí acharam que estava ficando perigosa e precisava de um espaço. E eles mesmo sugeriram esse espaço. Aí a gente fez umas reuniões lá com o Luiz Guilherme na mobilidade e atendeu, e entendeu, né, que era possível e atendeu o pedido deles, então. Estão felizes, estão interditas lá uma tarde, acho que umas três horas, eles pedalam. Terças, terças e quintas, das 20 às 22 horas. Com a maior felicidade. Eles pedalam com tranquilidade ali. Sem medo de acontecer algum acidente. Sem medo, é porque tudo sinalizado direitinho, né? E eu gosto muito de apoiar essa situação de esporte, sabe? Que eu acho que é muito saudável. É. Então, a gente tem que apoiar, né? Principalmente os paratletas. E nos outros dias eles podem aproveitar a pista dos sedes. Dos sedes, né? Dão pra fazer bastante exercício. Falando em exercício, vereador, as aulas de Zumba, lá no bairro Alto São Pedro. Começou até aula lá. Tem vários pontos da cidade, quem não sabe, tiver interesse, aula de graça. E agora tem lá, no Alto São Pedro. Nossa, olha lá, você está vendo a felicidade desse pessoal? Esse espaço, essa é uma praça, né? Logo ali no começo da Avenida São Pedro. Isso, praça Lara Pereira Gama. É, Lara Pereira Gama. E tem uma quadra que nós pedimos uma reforma, foi feita a reforma. Pode ver que está fechado com tela nas laterais e em cima, porque ela fica muito rente à Avenida. Então, às vezes, eles estavam jogando bola, chuta, e a bola vai para a Avenida. Se é um carro, passa por cima e estoura a bola. Mas já teve vez de motociclista cair, inclusive. E aí, foi reformado, está lá bonitinho, estão usando. E mais para dentro da praça, tem esse espaço, assim, que é um redondo, um círculo que tem lá. E junto tem uma arquibancada, né? E fizemos lá, foi pedido, abaixo assinado e tal. Nós colocamos, então, a Zumba. O secretário entendeu que seria necessário. E colocou a Zumba, começou a semana passada. E está cada dia mais, gente. Quem estiver nos acompanhando e quiser participar, de graça, terças e quintas, às 19 horas. Às 18h30 e às 19 horas. São duas aulinhas. Então, está sendo muito bem-vindo, né? E lógico que com essa colocação dessa aula lá, outros bairros também já estão pedindo. E a gente... Se tiver interesse em morar em outro bairro, pode ir no site da Prefeitura, né, vereadora, que tem direitinho quais locais recebem as aulas e quais horários. E aí, nós estamos já, tem algumas pessoas pedindo, estamos passando alguns abaixo assinado, que eu acho que é... Eu sou muito favorável desse esporte gratuito nas quadras do município, até porque ela estando bem frequentada, nós não damos espaço para outro tipo de utilidade. Vai ter as praças bem cuidadinhas, né? E ali ao lado tem um parquinho, as mães vão para a aula de zumba, as crianças ficam no parque ou ficam na quadra. Super interessante o espaço. Diversão para todo mundo. Para todo mundo. Pois é, nosso tempo, infelizmente, acabou, vereadora. Passa rapidinho mesmo. Já acabou, é? Já acabou. Se você gostou dessa entrevista, quer ver de novo ou quer passar para alguém, você já sabe, vai no nosso site, no Facebook, no YouTube, ou acompanha também ao longo de toda a nossa programação, porque sempre tem reprise, mas sempre tem coisa boa, nova também. Então a gente agradece a audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.